E aí povo lindo! Você aqui está no canal Tal mãe, tal filho E como você pode perceber minha mãe não está aqui porque nós queremos fazer uma surpresa especial pra ela no dia das mães e hoje não é dia das mães porém nós vamos postar esse vídeo antes pra você poder se inspirar e fazer algo parecido aí na sua casa Fique aí com o vídeo! Agora nós vamos desenhar vários corações na cartolina vermelha Nós cortamos também uma fitinha de 1,20m e seis fitinhas de 1,15m Agora nós vamos fazer a montagem da cortina de corações Nós vamos começar com a fita de 1,20m Vamos pegar os corações e colá-los na fita dando espaço de mais ou menos 10cm de um pro outro Agora nós vamos prender os corações com fita adesiva mas você também pode usar cola quente Depois de ter feito a fita principal de 1,20m nós vamos tecer com as fitas de 1,15m botando mais corações pra parecer uma cortininha mesmo Agora eu vou mostrar como fazer aqui E agora nós vamos colar a fita de 1,15m aqui no coração da fita de 1,20m Aí agora no comprimento nós vamos colocar oito corações deixando mais ou menos um espaço de 7,5cm de cada um Lembrando que a cortininha não vai ficar assim mas depois nós vamos virá-lo Aí nós vamos completar o comprimento com os oito corações Gente, assim que ficou nas cortininhas de coração Agora a gente vai colocar na parede Gente, agora nós vamos colocar a cortininha na parede Acompanha aí Gente, só cuidado pros coraçõezinhos Não ficarem assim porque vai ficar feio Deixa eles sempre viradinhos Agora o Pão Tiago vai me ajudar a deixar todos eles bonitinhos Gente, assim ficou a nossa cortininha E agora eles vão montar a mesa Nós vamos montar a mesa e decorar ela com coisas que nós temos na nossa casa Você pode fazer o mesmo Você pode reutilizar uma lata de biscoitos E agora eles vão montar a mesa E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Agora a gente vai chamar minha mãe Mamãe! 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 Mamãe!